Chuva Chorar Só tristeza, mágoa e cruel Disposto Sem saber se um dia ela vai voltar Quando a noite cai eu saio pra voar Pra tentar fugir do meu desespero Mas tudo que vejo é lembrança sua No ar que eu respiro ainda tem seu cheiro Como a água vai procurando o mar Sem dizer adeus foi pra não voltar Sem ter compaixão Sem ter piedade Foi, foi, foi Como a vida vai sem se despedir Só pra verificar quem deixou ir Sem poder sorrir Volto de saudade Quando a noite cai eu saio pra voar Pra tentar fugir do meu desespero Mas tudo que vejo é lembrança sua No ar No ar que eu respiro ainda tem seu cheiro Foi, foi, foi Foi, foi, foi Como a água vai procurando o mar Só pra verificar quem deixou ir Sem poder sorrir Volto de saudade